Márcio, tira aí pau lá, pera só um minutinho, gente, deixa só, só um minutinho, por favor. Eu quero dizer, eu sou o Beto, que eu tô muito feliz de estar aqui apresentando, que de vários concursos que a gente faz, ter três palindros, três diferenças, independente de quem ganhar ou quem perder, eu quero dizer que são três pessoas maravilhosas que fizeram um grande aprendizagem. Fez trabalhos diferentes, independente de quem é do Pago, eu sou o Beto, não tô falando da Ponte, parabéns pelo trabalho de cada uma realizado hoje. E quem sempre é vencedora, é a melhor, o importante é que cada uma fez o seu trabalho. Deixa eu só falar uma coisa, a gente vai pedir aplausos, tá bom? E não tem, já a gerência já falou, não tem como, se tivesse a gente daria um treino para as três, porque as três são maravilhosas. Mas só uma vai ser a grande vencedora. Mas antes de dar um treino para uma, eu queria que todo mundo aplaudisse as três, que fizeram um grande aprendizagem. Agora vamos começar, sem grito para a gente não ficar, o dinheiro já está aqui, olha aqui, aqui pode mudar a vida de uma delas. Elas podem entrar em uma frase, aí fica a classe que é turma. Fica lá! Pera, não aplaudir para a Nônia, aquele aplauso. Se ouvir o grito da candidata, ela já é desclassificada. Vamos, aplausos, todo mundo aqui, são pessoas de maior, entende o que eu tô falando. Vamos só aplaudir, aplaudir a número um, aplaudo, 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 vamos aplaudir a número dois, aplaudo, aplaudo, vamos aplaudir a número três, aplaudo, agora a gente vai pedir aplausos e gritos, o pamômetro, olha só. A gente vai pegar, uns carinhos, engel Percy. Brianna Blanche, tата. Ok. G juizé lá, por favor? Ok. Ayla Kamp. A gente vai pedir só mais uma coisa, tem muita gente aplaudindo as três, eu sei, agora vamos aplaudir só quem vocês querem, que a gente vai decidir. A gente vai pedir só uma coisa, tem muita gente aí, tem muita gente no princípio, a gente vai pedir, aqui eu vou aplaudir só quem você tem, que a gente vai pedir, né? Amor, obrigada. Aplausos para a Rihanna. 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 A gente também dá uma olhada daí, levantem a mão, não adianta gritar que não vai ser o Victor, só levantem a mão quem que é a Rihanna, levantem a mão, continua com a mão levantada, só quem que é a Rihanna, ok, pode abaixar, levantem a mão agora, só quem que é o Popovic, não adianta gritar o Chantilhano Victor. Vamos lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pra quem levantar pra uma do levantar pra outra, que muita gente levantou pras duas. Ó vai ser a última vez, vamos levantar pra ela, se querem levantar pras duas eu pego o dinheiro, vou pra minha casa e coloco uma Jota. Só levante a mão, levanta a mão, ok, ok, abaixa, agora quem levantou pra ele ou levanta pra outra pra não confundir? Contra o Vicky. É muito mais difícil, gente, não é muito. O resultado sai a semana que vem. Então, a grande vencedora da equipe, para o aplauso de vocês, o empate na moete! Não, fazendo muita decisão, cada uma pega mil e sai louco. A gente tem 20 reais, lembrando que a parcela vai ser há dois anos, pega cada uma 20 reais, tá bom? Pega nada do seu palave, uma torta pra vocês. Aplausos! Aplausos! Por cima do Vicky, que a banda vai formando para a nossa torta pra ela. Que é uma grande espécie, obrigado. Beleza, boa noite e obrigada à todos. Obrigada por uma chance. Boa noite! Boa noite! E fiquem com mais dois talentos maravilhosos, eu quero muito aplauso para o talento de David Conte, mas...